Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre ângulos, sendo que os ângulos tem a classificação de agudo, obtuso e reto. Isso quer dizer então que nós vamos aprender agora como que a gente classifica e como que a gente identifica um ângulo agudo, um ângulo obtuso e um ângulo reto, tá bom? Como tem aqui no texto, reparem comigo, o ângulo pode ser classificado quanto a sua medida em agudo, obtuso ou reto. Observe, eu vou começar na verdade aqui do final porque, acompanha aqui comigo, o ângulo reto, primeira coisa, ele é identificado por esse simbolozinho desse quadradinho com uma bolinha no meio. Quando você tiver em qualquer tipo de questão ou em algum texto, alguma figura, que você vê esse símbolo, embora não apareça o seu valor, saiba que esse ângulo sempre é de 90 graus, tá? Logo então, quando você vê esse símbolo, não há necessidade de se escrever o seu valor numérico em relação ao seu grau, em relação à sua abertura, tá bom? Então, como coloquei aqui na figura, ó, sinal indicativo de ângulo reto é este símbolo do quadrado com a bolinha dentro dele e o ângulo AOB é ângulo reto. Te chama atenção para também esta nomenclatura aqui, ó, AOB. O que que isso quer dizer? Primeira coisa é o ângulo formado entre os pontos A e B das duas semirretas. Isso quer dizer assim, olha só, eu tenho aqui esse ponto A pertencente a essa reta vertical e tem esse ponto B pertencente a essa reta horizontal. Assim como também eu tenho aqui esse vértice O que está, faz a junção, na verdade, dessas duas semirretas, tá bom? Então, quando você quiser tratar de uma abertura qualquer, você fala o ângulo AOB, sendo que a letra referente ao vértice sempre é a letra que vai vir entre os dois pontos das semirretas. Por isso, nesse caso, que a letra O veio aqui no meio. E, além disso, essa letrinha que representa o vértice O, no caso, ela sempre deverá vir acompanhada do acento circunflexo. Importante verificar o seguinte, por exemplo, se eu colocasse o ângulo OAB, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser feito. Então, esse ângulo, ele possui o vértice no ponto O e, logicamente, devido a esse ponto O ser vértice, obrigatoriamente, entre as três letras, ele tem que estar no meio. Do jeito que eu escrevi aqui, eu estou dizendo que o ponto A, ele é vértice desse ângulo, o que não é verdade, porque o ponto A, reparem, ele pertence a uma das semirretas. E o vértice, aqui nesse caso, é o ponto O. Legal? Outra coisa importante também é o seguinte, repare aqui comigo, geralmente não, o ângulo reto, ele tem 90 graus. É como se você tivesse a letra L feita. A letra L é uma letra que possui duas retas, onde entre elas tem um ângulo de 90 graus. Além disso, eu tenho outros dois tipos de ângulos, que são ângulo agudo e ângulo obtuso. Se você pega a letra L, faz com os seus dedos aí. Se você fecha seus dedos, se torna um ângulo agudo. Se a partir da letra L você abre seus dedos, esse ângulo feito aqui se tornará obtuso. Por quê? Porque o ângulo agudo é o ângulo que está, que ele é maior do que zero graus e menor do que 90. Então, é o ângulo que está nessa região aqui. Esse ângulo reto, pessoal, ele tem a medida exatamente igual a 90 graus. Já esse ângulo agudo, repare aqui pelo desenho, tá? Ele tem uma abertura menor do que a letra L, menor do que essa de 90. É como se essas duas semirretas, elas estivessem se fechando, tá bom? Então, todo e qualquer valor menor do que 90 graus e maior que zero é referente ao ângulo agudo. Assim como o ângulo obtuso é um ângulo que tem um valor maior do que 90 graus e menor do que 180. Isso quer dizer o quê, então? Que esse ângulo, ele tem uma abertura maior do que 90. É como se eu pegasse essas duas semirretas e abrisse mais um pouco, tá? E aí, esse ângulo que tem um valor maior do que 90 graus e menor do que 180, ele recebe como nome de ângulo obtuso. Só para identificar, repare também o seguinte, o ângulo agudo, ele vai de 1 grau até 89 graus. Então, quaisquer valores que estejam nesse intervalo entre 1 e 89, será chamado de ângulo agudo. Assim como qualquer ângulo que tenha valor igual a 91 graus até 179 graus, ele será chamado de ângulo obtuso. Perfeito, pessoal? É importante também, pessoal, eu te falar o seguinte, que esse estudo de ângulos, não necessariamente você vai utilizá-lo somente para resolver questões de matemática, de livros didáticos, de provas vestibulares e afins. Mas também, esse assunto de ângulos, ele é muito importante dentro da topografia e da engenharia, quando você vai construir um prédio, construir uma casa ou até mesmo reformar a sua casa, tá? Você precisa desse conhecimento para que, de repente, o teu chão, a tua parede, ela não fique torta. Legal, pessoal? Então, faltou só te falar aqui sobre o último ângulo que é, vou fazer aqui no canto, que é o chamado ângulo raso. Ou seja, quando você tem uma reta completa. E aí, aqui nós temos o ângulo raso, onde o seu valor é exatamente igual a 180 graus. Belezinha? Então, é uma outra classificação também em relação às suas medidas para os ângulos. Então, pessoal, nessa aula nós trabalhamos o ângulo e a sua classificação quanto à abertura, onde nós temos aqui a classificação do ângulo agudo, que é o ângulo que possui o seu valor maior que zero e menor que 90 graus. Nós temos o ângulo reto, cujo valor é exatamente igual a 90 graus. Nós temos também o ângulo obtuso, cujos valores estão, são localizados, aliás, maiores que 90 graus e menores que 180 graus. E também nós temos um ângulo raso, cujo valor do ângulo é exatamente igual a 180 graus. Ok? Então, muito obrigado e tchau!